Fala galera, sou eu de novo Lucas, vim aqui trazer mais um vídeo da minha viagem que eu fiz para Campos do Jordão agora num lugar chamado Tarundu, que é um parque de diversão onde tem várias atrações tem uma estátua da águia e um pequeno texto falando sobre a missão do parque Tarundu aqui é a entrada do parque, tem um local para você colocar suas coisas, um guarda-volume e ali mais à frente são vários recepcionistas que fazem um atendimento para cada família, cada pessoa Tchau 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 Aqui é onde fica um pouco das atrações, nós temos tipo, nesse parque, temos um tubo insano, temos a tirolesa, temos um, aquela grande lá, ó, é a tirolesa, temos também um arvorismo ali e aquele escorrega verde é tipo um escorregador onde você sobe em cima de uma boia, daquelas boias de piscina e desce escorregando ela toda até chegar a uma parede de bolinhas, né, que é pra poder amortecer o impacto. Nessa área aqui, nós temos uma área de refeição, onde a gente serve comida, música e desce, e aí, mais a frente, a gente começa as atrações, temos aqui uma cama elástica, temos ali na frente um mini-golf, onde existem vários, várias áreas, vários níveis ali pra poder você ir passando de fase, acertando os buracos. Música 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 Amém. Música Ali é o estábulo onde ficam os cavalos E você pode fazer passeios de cavalo, né? Você aluga um cavalo para fazer um passeio guiado por um especialista, né? Música 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 Aqui onde ficam os cavalos Música 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 Ali dentro daquele lugar ali de madeira, tem um local onde você pode fazer arco e flecha, você fica a uma certa distância e com a flecha você tenta acertar os alvos, dá para fazer com três pessoas ao mesmo tempo. Música 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 Agora eu vou ficando por aqui, um beijo, um abraço, não se esqueça de se inscrever no canal e comente o que vocês acharam do vídeo. Tchau, tchau, até o próximo vídeo. Música Música